Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com o assunto escalas na prova do Enem, vem comigo que essa estreia é para você. Nessa aulinha de hoje, pessoal, vamos aprender como esse assunto é cobrado na provinha do Enem. É o assunto escalas. É isso aí. É um assunto muito recorrente nas provinhas do Enem e que o aluno, por falta de atenção, acaba errando e desperdiçando um pontinho precioso na sua prova. Então, sem muito lero-lero, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. Escalas no Enem 2020. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre, pessoal. Baixe o material da aula. Com certeza, o Júnior já colocou aí o material para vocês. Então, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que enrolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Legal? Agora, pessoal, zero trauma. Vamos dar início à nossa aulinha. Olha aí, pessoal, na telinha. Vamos lá. Escala. O que seria escala, pessoal? Vamos lá. Qual é a definição de escala? Escala é uma razão entre a medida do desenho e a medida real. No papel, como ficaria isso? Escala. Olha a formulazinha. É uma razão entre a medida do desenho e a medida real. Cuidado! A escala é adimensional. Ela não possui dimensão. Cuidado com isso. A escala é adimensional, ou seja, ela não possui dimensão. Ah, Marcão! Eu vejo muito por aí resolver os probleminhas de escala por regras de três. Beleza. Só que aqui a gente vai resolver pela forma. Porque, na minha opinião, é mais prático. Você vai montar ali, né? Você vai usar ali a escala, vai montar uma proporção, multiplica cruzado e se embora. A ideia é essa. Beleza? Então, escala. O que é escala? Escala é uma razão entre a medida do desenho e a medida real. Beleza? Agora, cuidado. IPC. Importante pra caramba. Quando a escala estiver vinculada a uma medida volumétrica, ou seja, associada a volume, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, cara, está associada ao volume, você tem que pegar a escala e elevar o cubo. Legal? Você não pode esquecer disso. E quando estiver associada a uma medida de superfície, que nada mais é que área, o probleminha está falando lá de área. O que seria área? Metro quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Então, está vinculado à área, você tem que pegar a escala e elevar o quadrado. Então, isso é muito importante e isso cai direto no Enem. Então, anota isso aqui, que isso é muito importante. Tá? O probleminha está falando de volume, tem que pegar a escala e elevar o cubo. O probleminha está falando de área, tem que pegar a escala e elevar o quadrado. IPC, importante pra caramba. Legal? Então, aqui é a técnica 2080. Isso é o que você precisa saber da teoria. Agora, vamos aplicar isso. Vamos jogar tudo isso daí na prática. Agora, vamos vivenciar como isso é cobrado num probleminha. Como é que eu aplico essa formulazinha nas questões? Beleza? É o treino. Agora é o treinamento. Vamos lá. Exemplo 1. Qual a dimensão real de uma estrada que, em uma carta, cuja a escala é de 1 para 20 mil, é representada por 8 centímetros? Então, a medida na carta, a medida no mapa, é sempre a medida do desenho. Então, vamos lá. Ele está me dando a escala. Qual é o valor da escala? Qual é o valor da escala? É 1 para 20 mil. É isso? Vou até colocar aqui. Esse é o valor da escala. 1 para 20 mil. E está me dando aqui a medida do desenho, que é a medida na carta. E está medindo a dimensão real dessa estrada. Vamos lá. Escala. Escala é uma razão. Olha como é fácil. Escala é uma razão entre a medida do desenho e a medida do que? Real. Aí eu vou substituir. Qual é o valor da escala? 1 para 20 mil. Legal. Qual é a medida do desenho? Qual é a medida do desenho? 8 centímetros. Sobre a medida real, que eu chamei de R. Aí o que a gente vai fazer sempre, pessoal? A gente vai cruzar. Montamos ali uma proporção. Quando você monta uma proporção, você cruza. Aí vai ficar R vezes 1. Vai dar R. E 8 vezes 20 mil. Vai dar 160 mil. Então, a medida real dessa estrada seria de 160 mil centímetros. Legal. No desenho, é 8 centímetros. Na realidade, é 160 mil centímetros. Beleza? Legal. Então, a primeira foi para a conta. Passamos aí para o segundo exemplo. Vamos lá. É muito tranquilo, pessoal. É só você não inventar. É só você aplicar a formulazinha e depois cruzar. Faz o X da Xuxa e mete bala. Vamos lá. É muito tranquilo. Duas cidades estão afastadas em um mapa por 7 centímetros. Então, a distância no mapa entre essas duas cidades é 7 centímetros. Sabendo que a distância real é de 35 quilômetros, qual a escala do mapa? Então, o que é a escala? A escala é uma razão entre a medida do desenho e a medida real. Quanto é que vale a medida do desenho? A medida do desenho é sempre a medida do mapa. 7 centímetros. Quanto é que vale a medida real? 35 quilômetros. Só que para montar a escala tem que estar na mesma medida. Aí o aluno tem que lembrar das medidas de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí vamos lá. Tem que estar na mesma unidade. Um está em centímetro e o outro está em quilômetro. Tem que passar tudo para a mesma unidade. Vamos lá. É mais fácil passar de centímetro para quilômetro ou passar de quilômetro para centímetro? Com certeza é mais fácil passar de quilômetro para centímetro. Então, olha aqui a parada. De quilômetro para centímetro, eu ando quantas casas para a direita? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, 35 quilômetros equivale a quantos centímetros? Eu vou acrescentar aqui cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Equivale a 35 milhões e 500 mil centímetros. Legal? Agora sim, que eu passei tudo para centímetro, agora eu posso encontrar a escala. Tá? Ah, Marcão, poderia passar tudo para quilômetro? Sim. Só que se você passasse de centímetro para quilômetro, você ia trabalhar com vírgula. Porque você ia andar para a esquerda. Quando você vai para a esquerda, você vai acabar transformando ali o sete no número decimal. Então, vai te dar mais trabalho na hora da conta. Então, o bisu aqui é você passar de quilômetro para centímetro. Então, vamos lá. Escala. Escala. O que é escala? É a razão entre a medida do desenho. Qual é a medida do desenho? É a medida no mapa. Sete centímetros. Sobre a medida real. Qual é a distância real? Qual é a distância real? Trinta e cinco milhões e quinhentos mil centímetros. Só que aí, pessoal, eu tenho que simplificar. Para você montar ali a escala, eu tenho que simplificar. Aí, vamos lá. Eu vou simplificar aqui por quanto? Por sete. Eu vou simplificar aqui por sete. Simplificando aqui por sete, eu vou até fazer. uma jogada aqui para você visualizar melhor a simplificação. Sete. Embaixo, eu vou transformar esse número aqui em produto. Trinta e cinco milhões e quinhentos mil é a mesma coisa que trinta e cinco vezes cem mil. Para você poder enxergar melhor a simplificação. É a mesma coisa que trinta e cinco vezes cem mil. Aí, eu vou simplificar agora. Por sete vai dar um. Trinta e cinco por sete vai dar cinco. Agora sim, eu consigo montar a minha escala. Escala vai ser igual a um sobre um para quinhentos mil. Essa é a escala desse mapa. Um para quinhentos mil. Ou seja, um centímetro no mapa equivale a quinhentos mil centímetros na realidade. Legal? Essa é a escalinha do mapa. Agora, vamos lá. Próximo exemplo. Se embora, sobre o mapa, com escala de um para cinquenta, um geógrafo demarca uma reserva florestal apresentando oito centímetros quadrados de área. A área da reserva florestal medirá, na realidade, opa, área é uma medida de superfície. Em medida de superfície, quando a escala está associada a uma medida de superfície, temos que elevar a escala ao quadrado. Trocamos uma ideia lá no início da aula. Então, qual é a jogada aqui? Escala ao quadrado é igual à medida do desenho sobre a medida real. Por que escala ao quadrado? Porque o probleminha agora está falando de áreas. Lembra lá no início da aula? Quando está falando de áreas, tem que elevar a escala ao quadrado. Se estivesse falando de volume, teria que elevar a escala ao cubo. Deixa eu molhar aqui a palavra. Para a gente poder resolver a questão. Vamos lá. Olhando aqui as medidas. Sobre o mapa, com a escala de um para cinquenta, um geógrafo demarca uma reserva de oito centímetros quadrados. Então, oito centímetros quadrados é a medida do desenho. Porque a medida do desenho é sempre a medida do mapa. E ele está querendo a área real dessa reserva florestal. Então, eu vou usar ali a formulazinha da escala para achar o tamanho real dessa reserva. Então, como ficaria? Escala ao quadrado ficaria um sobre cinquenta ao quadrado é igual ao tamanho do desenho, a medida do desenho, que é oito, sobre a medida real, que é R. Beleza. Montei a formulazinha, vai ficar um ao quadrado vai dar um. Cinquenta ao quadrado vai dar dois e quinhentos. Isso é igual a oito sobre R. Montou ali a proporção? Cruza. Faz o x da xuxa. E cruza. Vai ficar ali. Oito vezes um. Oito vezes um. Um vezes R vai dar R. E oito vezes dois e quinhentos vai dar vinte mil. Vai dar vinte mil. Vinte mil o que, Marcão? Centímetros quadrados. Então, essa seria a área real dessa reserva florestal. Então, pessoal, escala isso. Você memorizou ali a formulazinha? Cara, um abraço. Aí é só você aplicar a fórmula e resolver a questão. E no Enem, as questões são muito tranquilas. A gente já vai resolver daqui a pouco algumas questões de prova. Fique tranquilo que a gente vai resolver isso daí. Mas antes disso, pessoal, eu preciso mostrar para vocês que estamos no caminho certo e que o método MPP realmente funciona. Olha aqui o depoimento do nosso amigo Flávio. Olha que depoimento bacana, pessoal. Rapidex, olha. Quero deixar aqui meus agradecimentos a essa dupla de gênios da matemática que, com muito amor, não só ensinam, mas sim dá um show se tratando de números. Pô, muito bacana mesmo esse depoimento. Por muitos anos, prestei concursos e não acertava nem o mínimo em matemática. Até o dia que conheci o MPP, que não só ajudou nas minhas aprovações, como também mudou o meu modo de raciocínio e de falar de matemática. Hoje, sou policial penal em São Paulo e continuo estudando com o método MPP para que, em breve, se tornar um policial rodoviário federal. Em nome de Jesus, em nome de Deus, Flávio Marques. Cara, Flávio, depoimento sensacional. Muito obrigado pelas suas palavras. E isso daí realmente é o nosso combustível. É o que faz a gente estar aqui diariamente produzindo esse conteúdo de qualidade. Porque a gente trabalha com sonhos, cara. E a gente abraça essa ideia. Com certeza, quando ele estudou aqui para a Polícia Penal de São Paulo, cara, a gente abraçou, cara, a gente foi junto e o resultado veio. Porque ele se dedicou. Não adianta a gente fazer a nossa parte, se do outro lado você não faz a sua. Por isso que eu sempre falo, juntos conseguiremos. E vamos juntos, que no final vai dar tudo certo. Muito obrigado, Flávio, novamente pelas suas palavras. Agora, pessoal, chegou o momento das questões de prova. Vamos lá. Mostrando agora que realmente o que eu falei se aplica na prova. Vamos lá. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para a sua confecção. O problema foi resolvido. Pois um dos integrantes da equipe lembrava de que a distância real de 72 quilômetros percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Fizemos uma parecida com essa, né? Qual é a jogada? Para montar a escala, tem que estar na mesma unidade, né? Aí já trocamos essa ideia. É mais fácil passar de quilômetro para centímetro ou de centímetro para quilômetro? De quilômetro para centímetro. Então, vou até montar aqui as medidas para você novamente. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, de quilômetro para centímetro, eu ando quantas casas para a direita? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, é só acrescentar cinco zeros. Então, ele fala ali que a distância real é de 72 quilômetros. Então, eu preciso passar para centímetro para ficar na mesma unidade. Então, para passar para centímetro, como não tem vírgula, basta acrescentar aqui cinco zeros. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco zerinhos. Então, a distância real foi de 7.200.000 centímetros. E qual é a medida do mapa? Essa foi a distância real. A distância real. Qual foi a medida do mapa? 3,6 centímetros. A medida do mapa é a medida do desenho. Aí, acabou. Está na mesma unidade. Agora, eu posso encontrar a escala. Escala é uma razão. Entre a medida do desenho e a medida real. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por que seis? Marcão, por que seis? Por que eu tirei a vírgula? Coloca aí, no bate-papo. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, como aqui em cima tinha vírgula, para você não trabalhar com a vírgula, o que eu fiz? Eu coloquei um zero embaixo. Então, vírgula em cima, zero embaixo. Uma casa, um zero. Duas casas, né? Se fossem duas casas. Dois zeros. E assim sucessivamente. Por isso que eu acrescentei aqui mais um zerinho. Para você entender a simplificação, eu vou abrir o cara de baixo. Aqui seria 72 milhões. O que é 72 milhões? É a mesma coisa que 72 vezes 1 milhão. Aí eu vou simplificar aqui, ó, por 36. Ó, 36 por 36 vai dar um. 72 por 36 vai dar dois. Aí a minha escala seria de um para dois milhões. Olhando ali as opções, gabarito, letra A, letra A, mole, letra E, de eu vou passar no Enem. Legal? Deixa eu ver se cortou alguma coisa. Não. Simbora para a próxima questão. E não vai embora, porque eu tenho uma notícia boa para passar aí para vocês, tá? sobre eventos, vamos voltar a fazer os aulões ao vivo, né? Tem um grupo do WhatsApp que nós criamos para o Enem. É um grupo específico para a galera que vai fazer o Enem. Então, fique ligado que daqui a pouco eu vou passar para vocês aí todas as informações dessa notícia. Calma. Vamos lá. Em um mapa cartográfico, cuja escala é de um para trinta mil, as cidades A e B distam entre si, em linha reta, cinco centímetros. Um novo mapa, nessa mesma região, será construído na escala de um para vinte mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetro será igual. Então, qual é a jogada? Eu vou achar a distância real entre essas duas cidades e vou pegar esse valor e vou jogar na outra escala para encontrar a medida do mapa, nessa nova escala. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou usar essa escala de um para trinta mil para encontrar a medida real entre as distâncias da cidade A e B. Por quê? Ele fala para mim que nesse mapa de escala de um para trinta mil, a distância entre elas é de cinco centímetros. ou seja, se eu tenho a medida do desenho, eu tenho a medida real. Então, como ficaria nesse mapa a medida real? Qual é o valor da medida real? Então, vamos lá. Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Então, ficaria um sobre trinta mil. Um sobre trinta mil é igual à medida do desenho, que é cinco, sobre a distância real entre essas duas cidades. Então, cruzando, eu encontro a medida real entre essas duas cidades. Então, R vezes 1 vai dar R. E 5 vezes 30 mil vai dar 150 mil. Então, a distância real entre essas duas cidades é de 150 mil. O que eu vou fazer, pessoal? Se eu tenho a distância real, tem como eu achar a distância no novo mapa, que tem essa escala de 1 para 20 mil. O que eu vou fazer? Eu vou repetir novamente a fórmula. Só que agora com uma escala diferente. 1 para 20 mil, é um novo mapa, é igual à medida do desenho sobre a medida real. Qual é o valor da medida real da distância entre essas cidades A e B? 150 mil. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou cortar esses zerinhos, quatro zerinhos da direita com quatro zerinhos da esquerda. E agora eu vou cruzá-la. Pou, pou. Cruzando, vai ficar 2D é igual a 15. D vai ser igual a 15 dividido por 2. D vai ser igual a 7,5. Qual é o nosso gabarito aqui? Letra E. Beleza? Por quê? A distância real vai ser a mesma. A distância real não muda. Vai ser a mesma não, né? Ela não muda. Desde o momento que você usa, ache, encontre a distância real, você vai usar esse mesmo valor em todas as escalas. O que muda vai ser a medida do mapa. Por quê? Porque o mapa possui escalas diferentes. Então, o que vai mudar de um mapa para o outro é a medida do desenho. Agora, a distância real entre as cidades vai ser a mesma. Beleza? Legal? Agora, pessoal, chegou a hora da notícia boa. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Tem mais uma questãzinha aqui. Não vai embora. Mas eu tenho um recadinho aqui para passar para vocês. Vamos lá. Qual é o recadinho, pessoal? O Júnior vai colocar aí o nosso grupo do WhatsApp do Enem. É o nosso grupo VIP do Enem. Tá? Entre para o nosso grupo VIP do Enem. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. A partir da semana que vem, começaremos a fazer aulões ao vivo para o Enem. e vamos passar o cronograma desses aulões para a galera do grupo do WhatsApp. Então, já tem aí um motivo muito bacana para você entrar para o grupo. para você ficar por dentro do nosso cronograma. Porque a partir de semana que vem, a gente vai voltar a fazer as aulas para o Enem ao vivo. E vamos passar um cronograma para vocês. Então, entre para o nosso grupo do WhatsApp. Além do cronograma, vamos estar enviando para o grupo do WhatsApp o resumo das aulas. Por exemplo, quando acabar essa aula, a gente vai disponibilizar para você nesse grupo o resumo com todas as minhas anotações. E a cereja do bolo é um evento que a gente está aqui pensando em fazer na reta final do Enem. A gente está vendo aí as datas, tudo bonitinho. Então, para você ficar por dentro disso tudo, entre para o nosso grupo do WhatsApp. Entra aí, o Júnior está colocando aí no bate-papo para você. E você vai ficar por dentro de tudo isso aí. Porque agora é reta final para o Enem. Então, a gente vai intensificar e tudo, 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 tudo será colocado nesse grupo do WhatsApp. Então, é importante que você esteja nesse grupo para você acompanhar tudo aí sobre o Enem que a gente vai começar a movimentar novamente. A gente deixou um pouquinho de lado, mas agora a gente vai abraçar e vamos juntos até o fim. Então, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Legal, 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 legal. Beleza? Então, vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula. Recadinho dado, não falei que tinha uma surpresa boa. Então, essa era a surpresa. Agora, vamos lá. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de nove metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de um para vinte e cinco. na planta baixa a área da figura que representa esse terreno em centímetro quadrado é pessoal, ele quer saber o valor da área na planta ou seja, ele quer saber o valor no desenho. Ele quer saber a medida no desenho. Então, cuidado com isso. Agora, ele está te dando a medida real. e ele quer a medida no desenho. Se é a medida da planta é a medida do desenho. Só que a medida do desenho preste atenção aqui, ele quer em centímetro quadrado. Então, qual é o bizu? A gente converter a medida real para centímetro quadrado. porque se eu usar metro quadrado eu vou achar a medida do desenho em metro quadrado. Repetindo, se eu usar a medida real em metro quadrado eu vou achar a medida do desenho em metro quadrado. Então, para fazer só uma conta, qual é o bizu? Passa tudo para centímetro quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? eu vou converter a medida de superfície quilômetro ao quadrado e quitômetro ao quadrado decâmetro ao quadrado metro quadrado decímetro ao quadrado centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Para passar de metro quadrado para centímetro quadrado teoricamente eu ando duas casas. Só que agora cada vez que eu ando vale dois. Então, é só você olhar aqui os expoentes. Na verdade, eu não andei duas casas. Eu andei o quê? Quatro. Eu andei quatro casas. É só você olhar o expoente. Uma, duas. Só que cada vez que eu ando vale dois. Então, na verdade, eu não andei duas casas. Eu andei quatro. Legal? Então, nove metros quadrados, que é a medida real, equivale, vou acrescentar quatro zerinhos. Um, dois, três, quatro. Equivale a noventa mil centímetros quadrados. E ele está perguntando qual é a medida dessa área na planta. Ou seja, qual é a medida do desenho? Cara, falou em áreas, tem que elevar ao quadrado. Vou até colocar aqui a fórmula novamente. E ao quadrado é igual a D sobre R. Por que E ao quadrado? porque agora é medida de superfície. Quando é medida de superfície, tem que elevar ao quadrado. Aí, um abraço. Aí, segue o fluxo. 1 sobre 25 ao quadrado é igual à medida do desenho sobre a medida real. 1 sobre 25 ao quadrado vai dar 1 sobre 625. Isso é igual a D sobre R. Só que R vale quanto? 90 mil. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 625 D é igual a 90 mil. D vai ser igual a 90 mil dividido por 625. Isso daí vai dar 144 centímetros quadrados. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra A D aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aulinha acabou. É isso aí, pessoal. Acabou a nossa aulinha, mas não vai embora. considerações finais. Quer trocar uma ideia? Vai lá no meu Instagram. A gente bate papinho, troca, mas está desesperado, quer alguma dica? Vai lá, a gente bate papinho, que a gente troca uma ideia. E claro, relembrando, entre para o nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo VIP do Enem. Por quê? Entrando para o grupo, você terá acesso ao resumo dessa aula, que com certeza vai ser importante para você. Terá acesso ao cronograma dos nossos aulões ao vivo para o Enem. A partir de semana que vem, começaremos a fazer vários aulões, várias lives exclusivas para o Enem. Você, estando no grupo do WhatsApp, você terá acesso ao cronograma dessas aulas. E, na reta final do Enem, faremos um evento, um evento que realmente vai mudar a história da sua vida com a matemática. Então, não perca essa oportunidade, entre para o grupo e vamos juntos nessa. E, por fim, a nossa mensagem. Persistência é irmã gêmea da excelência. Persista, insista e não desista. Um abraço virtual e matemática aqui, pessoal, para passar. Um forte abraço. Valeu!